Cantava antigamente Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados Ingenio descuidados Tudo foi cuidado Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados Ingenio descuidados Tudo foi cuidado Achei o teu olhar Perdido nos meus olhos Que pra mim foram escolhos De tão dura paixão Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me pra sofrer Ver-te com coração Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me pra sofrer Ver-te com coração Por lá enha-se ceguinha Cega de amor por ti Nada melhor eu ver Que um novo amor verdadeiro E se mais nada vejo Nada melhor sem ti Pois vendo-te aqui Eu vejo o mundo inteiro E se mais nada vejo Nada melhor sem ti Pois vendo-te aqui Eu vejo o mundo inteiro Eu vejo o mundo inteiro